E aí, cambada! Sejam bem-vindos ao canal FBF Games, eu sou o alemão e hoje nós vamos domesticar um anquilosauro e vamos ver pra que ele serve. É um dos dinossauros melhores pra vocês terem aí pra fazer o seu farm, né? Pra ter uma fazenda na sua base. Então, vamos lá! Eu vou ali na ilha dos herbívoros achar um anquilo. Enquanto isso, eu vou passando na tela aí quais são as ilhas e onde tem mais aglomeração deles pra vocês acharem. Lembrando que é da parte verde até a parte vermelha. Do verde é os locais que tem mais facilidade de achar e vermelha é onde é mais difícil de achá-los. E onde não tem cor é onde eles costumam não estar, beleza? Vamos ver aqui agora se a gente achar um aqui na ilha dos herbívoros. Geralmente tem o anquilosauro. E eu vou falar pra vocês muitas coisas técnicas dele quando a gente domesticar. Porque tem muito... Eu arrisco dizer assim, ó... Se não... Ah, lá em cima tem um. Se não nenhum... Eu vou ser muito arrogante pra dizer que nenhum vídeo no YouTube explica o que um anquilo faz de verdade na parte técnica. Mas eu posso dizer que são poucos. Então, vamos lá. Eu vou... Pra pegar ele aqui, você precisa de... Ração regular, tá? Nesse caso aqui eu não vou pegar a ração regular porque nós estamos no começo. E eu vou fazer de forma bem primitiva porque nós estamos no começo. Então, eu não tô focando level muito alto, né? A gente precisa mesmo de um anquilo pra poder farmar enquanto a gente cresce. Eu fui subindo o ptero que não é meu. Só que esses dois aqui são level muito baixos. Vou ver se eu acho um level mais altinho aqui. Pelo menos um level 10. Olha lá um... Um... Um Stego Tech. É bonito esses bichos, cara. Olha aí. Eu fiquei meio relutante com esse... Com essa introdução Tech aí. Mas... Puta, level 4, cara. Ah, vamos pegar aquele level 6 lá mesmo. E aí, como eu ia dizendo pra vocês. É que a ração preferida deles é a regular. No caso da... Do Mobile. É o... Que se eu não me engano é a ração de... De Dillo. Eu vou deixar na tela aí. Mas é a ração de Dillo. Vamos pegar esse level 6 aqui. Derrubar ele com flecha. Devo derrubar ele... Com umas... Dez flecha, talvez. E é bem fácil de domesticar ele. É só tu ir se afastando. E atirando. Porque ele é bem lento. Então... A gente tem essa possibilidade. O problema é que tem outro ali e vai me atacar. Então vou ter que correr pra cá. Eles são paci... É... Eu chamo... Eu chamo essa forma deles serem... É... Neutro, né? Ih, eu atirei no... Agora eu não sei mais em quem que é pra atirar. É nesse aqui, eu acho. O que que seria neutro? Ah, eu tô preso na pedra. Me lasquei. Tomei ele uma paulada. O que que significa neutro? É... Eles não te atacam até... Que tu incomode eles. E eles trabalham em grupos. E um vê que o outro tá sendo atacado, o outro vai ajudar. E aí o outro tá na frente, eu não vou conseguir atirar no... No certo. Ó, ele tá fugindo. Quando ele começa a fugir, é porque o bicho já tá pegando já pra ele. Errei. Errei de novo. Acertei. Ó. Achi... Não, não caiu. Ficou preso na árvore. Aí, o outro tá me batendo aqui. Caiu. Agora, caiu. Esse aqui tá me incomodando. Vamos ter que derrubar ele. Ó, pessoal. Vou derrubar ele aqui. E depois eu volto com ele domesticado já. A gente vai usar fruta, tá? É... Como ele... Nossa, ele é muito forte, ó. Vai me matar. A gente vai usar frutinha roxa. Que das frutas é a melhor pra ele. E antes das frutinhas roxas, se vocês já tiverem uma horta... É... Pode dar cenoura, milho, coisa também desse tipo, tá, gente? Eu vou aqui, chegar aqui nele. Vou domesticar ele. E quando eu domesticar, a gente volta pra falar sobre a cela e sobre o que ele faz, beleza? Até mais, daqui a pouquinho. Voltando aqui. Já tá quase domesticado aqui. Mais uma fruta ele já levanta. E ele... Na parte de domesticação, o topor dele baixa muito devagar. Então, vocês não se preocupem. É muito difícil ele levantar. Tem que... Só que tem que cuidar, igual os outros, né? E ele é um dos mais, assim, demoradinhos pra domesticar. Porém, se vocês usarem a ração regular, que nós vamos fazer um vídeo na sequência, explicando como é que faz. Ou, no caso do mobile, com... Com o quibo de ração de dilo, é mais eficiente e mais rápido domesticar, né? Falta mais uma aqui. Vai comer? Come aí, meu querido. Aí. É nosso. Eu não vi se era macho ou se era fêmea. É fêmea. Então, vamos aqui. Opções. Mudar nome. Vamos botar aqui. Pedrita. Vai ser a pedrita. Beleza. Ele acordou. Agora, deixa eu tirar aqui o ataque. Sempre que vocês domesticar o dinossauro, vocês vêm aqui em opções, ó. Comportamento. E deixa ele passivo. Porque, se não, qualquer coisa que acontecer, ele vai sair atacando todo mundo que nem um doido. Às vezes, tu pode até perder esse dino, assim, dessa forma, porque ele não quer saber. Ele vai lá e ataca. Então, deixa ele pra cima mesmo, que daí tu consegue chamar ele e conseguir salvar ele. Senão, ele vaza fora. Beleza. Agora, eu vou levar ele lá pra base e nós vamos fazer a cela. Tanto, eu vou mostrar como é que faz tanto aqui pra PC e pra console, quanto pra mobile, beleza? Então, até a chegada na base. Voltando, cheguei aqui na base. Agora, nós vamos fazer a cela do anquilo. Você precisa do level 36 pra fazer a cela do anquilo, tá? Não é um level muito alto exigido, mas, se tiver dificuldade de subir de nível, eu vou deixar aqui no card um vídeo que eu explico como de nível rápido, ok? Então, tá. Beleza. Nível 36 consegue fazer a cela, custa 18 de pontos de engram. Vai precisar, vai precisar 260 de couro ou fiber ou ride, né? 140 de fibra ou fiber e 10 de metal já processado, né? Metal fundido. Vou aprender aqui, beleza? Muito importante também, essa cela do anquilo, ela tem que ser feita na smite ou mesa de ferreiro, porque na mão não dá pra fazer. Então, é nessa mesa aqui que a gente vem, aqui em celas, como eu já aprendi, vou mandar fazer, já tem os recursos ali e vou fazer a cela. No caso do mobile, precisa de uma mesa de curtume, se eu não me engano, e ela tem um custo e aí precisa do couro curtido também, que também tem um custo, que no mobile ele trabalha em volta do ambar antigo. Então, eu vou deixar aí os custos e o que é que você precisa pra fazer a cela do anquilo pro mobile. Não exige level pra fazer a cela, beleza? No mobile não exige level. Vamos lá, vamos botar aqui a cela do anquilo. E agora eu vou falar os prós e contras dele, né? Já vamos direto pro contra, tá? Ele é um bicho extremamente grande, assim, ele ocupa muito espaço pro tamanho dele, tá? Ele tem um range muito alto. Ele é lento, muito lento, tá? Ó, eu tô correndo com ele, ele é super, super, super lento, beleza? Eu acho que a única desvantagem dele é isso, ele é lento, ele é lento, muito lento. Agora vamos pras vantagens, olha nos status deles. Eu peguei esse aqui, level 4 ou 6 se eu não me engano, não me lembro, porque a minha memória é muito boa. Então, a saúde dele veio já bem boa, 1.120 é bastante coisa, tá? A estamina dele é 192, mas, porém, ele não gasta muita estamina, tá? O oxigênio não importa pra nós. A comida dele tá, a comida também não importa. O peso, o que vocês têm que atentar aqui nele é o peso e o dano, tá? Eu não vou assim, ah, recomendo, todo mundo fala, recomendo fazer isso, o país, isso, isso, aquilo. Vocês precisam saber o que faz cada coisa pra vocês decidirem o que vocês querem fazer. Por exemplo, quanto mais peso vocês tiverem, mais carga vocês vão carregar. E o anquilo tem uma vantagem grande na coleta de ferro bruto. Por quê? O ferro bruto no corpo do anquilo, ele tem menos peso. Nós vamos ver mais lá pra frente. Eu tô levando ele lá pra gente pegar um ferro pra vocês verem. E o peso é diminuído. E na parte do melee do dano, quanto mais dano vocês colocarem de status, mais ele vai coletar por pancada, tá? Então ele tem aqui, esse golpe aqui, que ele dá um girão assim em área e ele tem uma mordida, tá? Mas é uma vantagem dele, esse giro ele é em área e ele dá um afastamento no inimigo, que nem o trike, tá? E é muito bom pra luta, pra te levar ele, pra te não morrer fácil por dinossauros. Ele é muito tanque, ele é muito resistente. Então ele dificilmente vai morrer, a não ser que tu dê uma rateada muito grande. E cara, ele farma metal, ó. Ele farma muito bem metal. Ele farma muito bem flint, que é aquele slacks, né? Ele farma muito bem palha, ele farma muito bem óleo. Então ele é indispensável pra tua base, pra ser uma base autossustentável e pra te poder... Não perder muito tempo na hora de farmar esse tipo de material, entendeu? Então, ele é bom no metal, no cristal também. Ó, metal, cristal... Ele pega uma... Ele pega fruta também, mas assim... Principal, metal, cristal, flint, obsidian... Tudo que tu pega na picareta, ele pega melhor, tá? Principalmente metal. Eu vou chegar lá em cima pra... Pra... Pra farmar o ferro e eu já volto. Pra gente não deixar o vídeo tão comprido, beleza? Cheguei aqui no topo de uma montanha, onde tem bastante ferro e tem também cristal, pra gente ver a eficiência dele. Tá? Vamos pegar o cristalzinho aqui. Deu 28 cristal. Ele pega também flor rara, essas coisas tudo que um trike pega de frutinha, ele pega também. E é eficiente também. Já o pô... Vou pegar aqui, ó. Vou dar uma porrada nesse coisa de metal, ó. 68 metal, 120 metal, 200 metal. Aí... Vamos ver aqui no inventário dele, ó. Pedra, é... Vale 50 de pedra, que o 50 de peso, né? Igual 50 de peso no meu inventário, tá? Ó, 300 de metal no corpo dele, ele pesa 45. 45. No meu corpo, pesa 300. Então, ele tem uma capacidade de 85%, 75, 85% de peso a menos do metal no corpo dele. Essa é a grande vantagem dele. Então, esse cara aqui é o rei do farm de ferro. É incrível a quantidade de ferro que esse cara consegue carregar. 85% é muita coisa. Então, vale a pena vocês domesticarem esse cara aqui pra fazer o teu farm. Ó lá, ó. Ó. Teczinho lá. Então, pessoal. Esse foi o vídeo do Anquilo. Espero que tenha gostado do vídeo. Considera deixar o like se gostou do vídeo. Me ajuda bastante no canal. Me dá um incentivo pra continuar. E se inscreve pra não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Fui. Fui. Fui.